Chupa louca, 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 chupa lou O GM e o CK, que a Bet fortalece O GM e o CK, que a Bet fortalece Não falar da Bet, Bet fortalece Bet fortalece, mexere aqui no boquete Bota a boca na minha vara, bota a boca na minha vara Bota a boca na minha vara, mama essa porra safada Chupa bem, vai, churra filha da puta Chupa, chupa bem, vai, churra filha da puta Chupa louquei essa porra, vai, se eu filha da puta Chupa logo que essa porra Vai ser filho da puta Baba na minha piroca Baba na minha piroca Baba na minha sexuality Não faz! Chupa longueira essa porra, vai chupira da puta Vá na minha piroca O GM e o CK que a bete fortalece Bota a boca na minha vara, bota a boca na minha vara Bota a boca na minha vara, mama essa porra safada Chupa bem, vai, sanguza, engole essa porra, cachorra, filha da puta Chupa, chupa bem, vai, sanguza, engole, engole, engole essa porra, cachorra, filha da puta